Estamos aqui mais uma vez com o quadro Refazendo IDV e dessa vez a identidade visual, o logo da IOC. É da IOC, do IOC, enfim. Essa marca que está presente na nossa vida, pelo menos na minha, está bastante presente. Tem farofa da IOC, tem pipoca da IOC e tudo mais. E eu decidi refazer por motivos de estudo e também porque eu acho que dá pra ficar diferente, dá pra gente brincar um pouquinho. E falando nessa questão de brincar e de ficar diferente, eu quero deixar claro que esse quadro aqui, tanto esse vídeo quanto todos os outros não foram feitos com o intuito de ficar melhor ou pior, e sim diferente, e sim trazer uma outra roupagem pra mesma empresa. Lembrando também que a gente está aqui fazendo isso de maneira muito otimizada, muito comprimida. Então o tempo que a gente leva pra fazer uma identidade visual completa e pra um cliente é totalmente diferente do que a gente mostra aqui. Enfim, dito isso, esse disclaimer agora colocado em prática, a gente vai pra tela do computador pra você ver todas as coisas que eu testei e o resultado que eu cheguei. Então bora lá. Primeiro vamos lá abrir o nosso Illustrator e vamos já começar aqui com a prancheta 1920x1080. Vamos pegar também, lá no nosso navegador, o logo da IOC. E se eu estiver falando errado, cara, me perdoa, tá? Mas assim, foi o jeito que eu sempre ouvi falar, inclusive é o jeito que... Ó, a IOC, talvez seja IOC mesmo, ou IOKI. Não sei, porque dizem que palavras em japonês, a sílaba tônica é sempre a última. Sushi, temaki, nigri sushi, IOKI, talvez seja assim, não sei, nunca se sabe. Se você for japonês, se você souber falar japonês, comenta aí por gentileza pra eu saber. Bom, aqui temos algumas aplicações do logo, dessa identidade visual, como que ela é feita. E aí a gente já começa a ver que tem essa forma aqui em volta, né? Que eu não sei ao certo o que é. Parece uma gota, mas ao mesmo tempo não é uma gota. E aí parece que é alguma coisa mais circular, mas não chega a ser um círculo. Mas está sendo aplicada em todas as embalagens, está sendo aplicada em todos os lugares. E aí a gente tem algo bem presente e bem marcante. E além disso, eles já têm, né? Uma paleta de cor bem ampla, que no caso é essa daqui. Vou até copiar lá pro nosso Illustrator pra gente ter aqui. E também eles têm o logo, também bem marcante, que no caso é esse, que eu vou copiar aqui pra dentro também. A gente consegue ver no logo que tem essa partezinha aqui, ó. Que a gente tem um escrito japonês. Talvez seja Yoki em japonês. Talvez seja, sei lá, Fé em Deus em japonês. Eu não sei o que que é. Mas a gente precisa ver como que a gente vai refazer isso, se é que a gente vai refazer. Eu, na minha concepção, eu sempre falo pra você o que eu busco, né? O que eu quero fazer. Lembrando sempre que não é pra fazer algo melhor nem pior, e sim diferente. Eu quero trazer uma pegada mais maiúscula pra transformar isso aqui, tipo, num bloco. Assim, né? Algo mais assim, sem essas pontas, assim, sem esse pra cima, pra baixo, que não sei o quê. E também trazer algo que ainda vai ao encontro disso aqui, que é só o escrito. Só que com uma diferenciaçãozinha. Com algo que, tipo assim, dê um toque. Que dê um tchan. Que é aquele tchan que o cliente tanto pede e que a gente nunca sabe o que que é. Mas, pensando nisso, eu ainda quero manter essa espessura, quero manter essa estrutura, querendo ou não. Não vou deixar essa tipografia aqui, tipo, itálica, desse jeito, como tá aqui. Eu vou deixar ela normal, reta, bem padrão, bem regular mesmo. E aí a gente vai testando. Então, eu vou testar algumas tipografias aqui. Vou tentar trazer algumas tipografias aqui, alguns estilos. E aí eu vou acelerando o processo pra te mostrar, pra você conferir, pra não ficar muito maçante. Então, bora lá. Bom, tiramos quatro tipografias aqui da cartola. E aí a gente tem tipografias que, ao mesmo tempo, são semelhantes, são bem diferentes. Essas duas primeiras aqui, elas se assemelham muito, que no caso é a miriade, e também é a cuvética. São fontes, tipografias parecidas, que tem basicamente a mesma estrutura. O que muda aqui, é a questão um pouco do círculo aqui do O, um pouco da composição do K, um pouco até mesmo da composição do Y, enfim. Ela tem um corpo, né, de fonte de tipografia um pouco mais extenso, outra tem um pouco menor, mas as duas se parecem muito. Já essa terceira, ela já é mais estendida, né, ela é a stretch, e ela já tem esse corpo mais extenso. Ela comporta, ela pega, né, mais espaço na tela, ela pega mais visualização mesmo na questão horizontal. Já essa, ela é um pouquinho mais condensada, ela já é um pouquinho mais espremida. Mas, ao mesmo tempo, ela não é tão espremida ao ponto de ser uma fonte condensada, como no caso, essa daqui, por exemplo, a agarte. Essa fonte já é condensada, tipo assim, em níveis altos. Então, essa daqui, que é a Apex, ela é o meio termo entre a stretch e a miriade e também a kuvética. E eu acho que ela se comporta muito bem no quesito composição. Tipo assim, ela é bem posta, assim, sabe? Pensando no que a gente quer manter dessa daqui, acho que essa vai fazer mais sentido. E também o círculo do O aqui não é tão círculo. Então, como eu disse, ela é uma fonte que, uma tipografia que é bem composta. Ela mostra isso e ela demonstra essa composição mais natural, mais padrão, mais, sabe, alinhada em todos os cantos. Você olha pra ela, você não vê uma distinção de uma letra pra outra, você não vê essa questão, assim, muito gritante de diferença. Então, talvez, estejamos com a tipografia escolhida. E aí, como eu disse, pra gente não perder muito tempo também nessa identidade visual, nesse logo e etc, eu não vou ficar tentando fazer uma coisa fora da curva porque não tem muito o que fazer. Eu só quero trazer um pouco mais de modernidade, eu só quero trazer também um pouco mais de limpeza pra esse logo, tirando essa questão aqui dessa forma de trás, tirando também essa questão do itálico, né, que traz esse tipo de movimento pro logo. E também eu quero deixar tudo mais caixado, tipo assim, ó, encaixa, tá vendo? Mais ou menos assim, uma forma só, um bloco só. Só que, ao mesmo tempo, eu quero trazer a modernidade, como eu disse, e um tchan, que é aquela questão da mudança, do a mais, que a gente pode fazer. Então, eu vou transformar essa tipografia aqui em curva e vou colocar aqui uma corzinha, que é uma corzinha tipo essa, que é a cor que a gente tem ali na identidade visual atual. A partir de agora, eu vou começar a mexer aqui na questão do espaçamento das letras. Talvez eu junte, eu una essa parte aqui do i pra ficar algo assim, e a gente tem algo mais próximo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado com essa parte aqui do k, pra ele não perder tanto a composição dele e também a leitura, né? Então, talvez se eu trazer mais pra cá, pra ficar mais ou menos igual a parte ali de cima, fique mais interessante. A gente dá uma modificada, a gente tem algo assim, e aí a gente tem o IOC aqui sendo mais presente. Não sei até que ponto isso é bom na legibilidade, no corpo total, assim, no geral, da fonte. Mas, são testes que a gente tá fazendo a partir de agora, e aí eu vou acelerar o processo pra você ver o que a gente vai fazer pra não ficar tão maçante. Bom, em questão de tipografia, eu acho que é isso. A gente, como eu disse, não vai mudar muito, a gente não vai mexer muito. Até pra gente também não perder muito a essência do que a gente quer, de manter uma coisa mais padrão, né? E aí eu não sei ainda, eu tô pensando se a gente deixa esse I grudadinho, ou se a gente deixa esse I um pouco mais espaçado pra ir ao encontro dos outros espaçamentos que a gente tem aqui. Comenta aí, o que você acha? Deixa o I dessa forma, que tá agora, espaçado, ou deixa o I grudadinho assim pra dar uma diferenciação, pra dar um Q a mais de autenticidade. Eu acho que essa segunda versão fica melhor. E aí aqui na parte do O, a gente deixou esse círculo do meio, né, que é o vazado, cortado. A gente tirou aqui, né, esse círculo meio que achatado do meio, e a gente tirou a primeira parte aqui, a primeira ponta de cima, pra trazer esse sorrisinho, pra trazer essa sensação de alegria pra questão da Yoke. Beleza? A gente pode diminuir, talvez? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que aí perde um pouco da estrutura da tipografia. Cara, eu acho que é isso. Acho que se a gente mexer mais, a gente vai acabar, né, estragando tudo, e essa não é a intenção. Então, a partir de agora, já que a gente tem o nosso rascunho definitivo, a gente vai separar as pranchetas com as cores que a gente vai escolher, e aí começar a aplicar nos mockups. Então, vou deixar acelerado pra você, pra não ficar muito maçante. Bora lá. Tchau. 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 Bom, você viu aí que durante todo o vídeo a gente buscou bastante alguma coisa diferente, mas a própria tipografia, o próprio nome não nos deu tanta liberdade assim, e a gente ficou no básico que funciona. E agora você vai acompanhar os mockups. Mas antes da apresentação, tenho que te pedir pra você deixar o like, tenho também que pedir pra você se inscrever no canal e comentar a sua opinião daquilo que você achou desse vídeo aqui. Lembrando que tem vários outros vídeos dessa série, que você pode verificar na playlist, e também lembrando de você compartilhar com alguém e comentar também com essa pessoa o que você achou do resultado. Agora, vamos pro resultado. Espero que você tenha gostado. É nóis. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.